Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigos. Estamos iniciando o novo programa Combate. Mais empregos e menos impostos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Jair Ribeiro, que além de ser um grande empresário na área de informática, tem alguns projetos dedicados à educação. E nós vamos pautar exatamente sobre esses projetos na área educacional e com a sua visão na área educacional. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ter me convidado. Um prazer estar aqui. Primeira pergunta, como sempre, para o senhor Roberto. Jair, já que você se dispõe a falar antes na área de educação, que é o seu foco principal, e depois a gente falar do seu lado empresarial, Eu gostaria que você desse uma visão sua, se realmente a educação fundamental, o ensino básico no Brasil, ele é fraco, ele é médio ou ele quase chega a ser forte? Qual é no seu conceito, você que participa disso, como é que você enxerga o ensino fundamental no Brasil? Bom, boa tarde, Roberto. Eu acho que a questão do ensino básico no Brasil, a questão da qualidade do ensino básico no Brasil, eu não vejo nem como um problema. Eu vejo mais como uma catástrofe, efetivamente. É, de fato, o maior desafio que nós, como país, temos. E existem hoje medições internacionais que avaliaram o nosso ensino básico. E dentre, acho que, 55 países, ou 57 países avaliados, nós estamos em 49, se não me engano, em língua nativa, e em 53, ou seja, em matemática. Quer dizer, nós estamos entre os piores, 5 a 6 países de todo o universo de países que foram medidos pelo PISA, que é um organismo da OECD que mede isso. A última medição foi em 2006. Então, não sou eu dizendo, não é um achismo falar que a qualidade do nosso ensino básico é ruim. É uma realidade hoje comprovada estatisticamente. Agora, o Jair, já que esse ensino, ele está mal nos últimos lugares, de 50 e tantos países, nós estamos nos últimos, alguma coisa precisa ser feita. Porque no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma grata comemoração de que todos os nossos alunos tinham um lugar na escola. Desde a libertação dos escravos até 10 anos atrás, não tinha escola para todos os alunos. Passamos diversos períodos onde metade das nossas crianças tinham lugar na escola. Hoje, nós tendo escola para todos, esse esforço não foi o suficiente para trazer esses alunos com qualidade de ensino? De fato, eu acho que o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu essa universalização do ensino público, do ensino básico, o ecocidismo. E, de fato, é um atraso já de mais de um século do que se fazia no mundo desenvolvido. É um absurdo que só na década de 80, 90, nós tenhamos atingido a universalização do ensino básico para todas as crianças. Mas, de qualquer forma, é um avanço, antes tarde do que nunca. Só que, com a universalização, com o aumento do número de escolas, a qualidade foi pela... Então, diz muito, uma metáfora que se usa, que a quantidade entrou pela porta da frente e a qualidade saiu pela porta de trás. Então, você não conseguiu fazer essa mesma revolução na qualidade. Pelo contrário, a qualidade piorou em função do aumento que você teve das escolas. Agora, o maior problema, Roberto, é por que isso não foi resolvido? E eu tenho algumas teses sobre isso. Primeiro, porque com a universalização, a população passou a ter acesso às escolas. Então, as crianças vão às escolas e comem. Então, a percepção dos pais, principalmente das classes menos favorecidas, é que existe escola e que ela é boa. Então, hoje no Brasil, a população em geral avalia que as escolas públicas são boas. 70% da população acha que a escola pública é boa. Porque ele vai lá, coma, e tem aula... Exatamente, tem. Às vezes tem aula, mas não se julga a qualidade da educação que está se dando àquele garoto lá. Então, com isso, o que acontece? Tem pouca pressão política para que, efetivamente, o Brasil, o país... Para que melhore. Para que melhore. Mas, então, é uma responsabilidade que... Quer dizer, é um crime que nós estamos fazendo. Como sociedade, você não pode apenas apontar o dedo ao governo, porque ele é parcialmente responsável. Mas por que só agora, na década de 80, se resolveu se universalizar? Porque nós, como sociedade civil, não nos articulamos para resolver esse problema mais cedo. Quer dizer, você acha que precisa fazer uma revolução na educação urgente? Urgente. Eu acho que é... Porque hoje... E eu acho que o Fernando... O programa do governo do Fernando... A gestão do Fernando Haddad, na Universidade da Educação, também teve alguns... Cambiou bem, foi para a frente em algumas políticas que deram continuidade às políticas que foram do Fernando Henrique Cardoso. E lançaram algumas novas, inclusive. Os governos estaduais também estão melhorando. Você vê aí uma melhora, mas é um gerúndio. Isso que me deixa um pouco... Nós estamos caminhando, quer dizer, lentamente. Daqui a 20, 30 anos, nós vamos estar numa situação mais ou menos boa, dentro desse diapasão que nós estamos vivendo. Mas, ô Jair, já que você fala que não podemos só apontar o dedo para o governo, que não é só o governo, seria a sociedade, o que você está fazendo? Então, eu... Minha tese é que esse é um problema tão grave e tão sério e que eu até me empolgo, né? Você vê que eu me empolgo para falar a respeito disso. Porque é... E é um crime que nós, como sociedade, todo mundo está... Nós somos privilegiados. Tivemos uma boa educação, tivermos uma boa... Então, nós estamos numa posição privilegiada, vis-à-viso, 70% da população brasileira que ainda vive... Nós temos uma população brasileira, 75% da população brasileira é semi-analfabeto, né? Isso se sabe. E hoje a realidade dessas escolas é que, por exemplo, a quinta série, as crianças têm 11 anos, não sei quantos seus netos ou filhos têm. Quer dizer, tem... São 50% das crianças da quinta série são analfabetas ou semi-analfabetas, 50%. Imagina o impacto desses 50% nos outros 50% que estão tentando aprender alguma coisa. E nós temos, no ensino médio, que é o antigo colegial, o antigo ginasial, está pior ainda, quer dizer, 40% de evasão escolar. As crianças saem da escola, não vão à escola. E não continuam. 40% de evasão escolar. Então, eu acho que é uma situação tão revoltante que eu acho que nós, como sociedade, temos que fazer. Então, respondendo a sua pergunta, há seis anos atrás, eu procurei um exemplo que a Porto Seguro já fazia de adoção de escola pública. Então, eu fui analisar o que a Porto Seguro já vinha fazendo desde o começo da década de 90, em três escolas da favela de Paraisópolis. E eu comecei, então, eu procurei uma escola e fiz um programa de parceria com essa escola. Uma escola ali, atrás do Carrefour, na João Dias. Na frente do Centro Empresarial de São Paulo, do lado da cidade mais rica do país. Eu tenho uma escola, em cima, no meio de uma favela, e lá nós fizemos uma avaliação quando eu cheguei. E, de fato, 47% das crianças da quinta série eram analfabetas. Nós tínhamos uma situação de evasão escolar enorme. E uma média do IDESP, que mede as escolas, baixíssima. Isso seis anos atrás. Seis anos atrás. E o objetivo seu, o que é? Você melhorar a qualidade de escola nesse... É, daí, então, nós desenvolvemos um modelo dessa parceria. E, ao longo do tempo, fomos aprimorando esse modelo. E até que, há cinco anos atrás, eu fundei essa Parceiros da Educação, que é uma associação sem fins lucrativos, claro, que promove justamente essa parceria entre os empresários e uma escola. E a tese é que cada escola tem uma necessidade específica. Daí, um empresário se dedicar a uma determinada escola. E nós atuamos em quatro frentes. Na questão pedagógica, na questão de gestão, na questão da infraestrutura e na inserção da escola na comunidade. São quatro pilares do trabalho. Quer dizer, vocês ensinam o professor a dar aula, melhorar a qualidade do professor, melhorar o currículo que se é dado nos alunos? Ou ajuda o gestor a controlar a escola. E o currículo também? Não, o currículo não. O currículo não, nós não mexemos no currículo. Inclusive, porque o currículo do Estado de São Paulo é muito bom. O material do Estado de São Paulo, hoje, da Secretaria Estadual da Educação, é muito bom. E o nosso programa é muito alinhado com a Secretaria da Educação, inclusive. Para não ter duas métricas diferentes e dois objetivos diferentes. Então, a gente faz uma complementação ao trabalho do secretário. O conceito é justamente que o Estado gasta X milhões em cada escola. Nós gastamos 10%, 8% disso, para transformar aquele investimento do Estado, para maximizar, para potencializar aquele investimento do Estado. É melhor isso, do ponto de vista até financeiro e de gestão, do que você começar uma escola do zero. Então, vamos pegar o que já existe, bota um pouco de gestão, bota um pouco de dinheiro, e você consegue transformar isso aqui. E uma agilidade também do empresário. Se o governo só desse mais esses 10%, não teria o mesmo impacto que nós temos. Porque nós temos mais agilidade, nós temos mais... Então, nós fazemos... A primeira coisa que a gente faz, nós fazemos uma avaliação da escola. Então, contratamos a Sesgana Rio, que é um instituto, que é o mesmo que faz o SARESP, e faz uma avaliação da escola como um todo. Que o nosso objetivo, o nosso objetivo único quase, é melhorar o aproveitamento escolar, ponto. Quer dizer, diminuir a evasão. Isso é, quer dizer, para você melhorar o aproveitamento escolar, você tem que diminuir a evasão, você tem que diminuir a abstência dos professores, você tem que melhorar a qualidade dos professores, você tem que melhorar a infraestrutura, você tem que melhorar a inserção da comunidade, você tem que melhorar o envolvimento dos pais. São todos meios para chegar ao objetivo final, que é esse. Mas, depois de seis anos, você deixou agora todo mundo curioso. Depois de seis anos, você sentiu que diferença, o que mudou? Não só na minha escola, mas hoje nós temos quase 100 escolas. Adotadas por empresário. Adotadas por empresário. E, eu vou te dar uma estatística básica. As escolas com mais de dois anos de adoção, elas apresentaram, em média, o dobro da melhora, ano por ano, do que uma escola sem parceria. Então, e se você ainda fizer tudo o que a gente determina em termos de manutenção, apoio pedagógico, manutenção do laboratório de informática, nós temos um cardápio de coisas que o empresário pode vir a fazer. E alguns, depende de quanto dinheiro o sujeito tem, disposição e tal, ele vai adotando uma parte desse cardápio, o cardápio integral. Então, as escolas que adotaram o cardápio integral, essas, então, tem de duas vezes e meia a três, três vezes mais, um aproveitamento melhor do que uma escola normal sem parceria. Diz uma coisa. Então, quanto uma escola normal melhora, sei lá, 10% ou 5% ano a ano, a gente consegue melhorar de 10% a 15% ano a ano. Tem algumas atividades que são inerentes ao governo. Quer dizer, primeiro, o professor é do Estado ou da Prefeitura. Quer dizer, você não tem gerência sobre o professor. Mas vocês dão informações, qualificam melhor o professor, ele aceita esse tipo de qualificação? E o diretor da escola também, como é que se comporta esse processo? O que nós aprendemos... É um convívio meio... O projeto, ele tem... O programa é um programa bastante elaborado e com uma série de facetas. A primeira coisa que a gente aprendeu é justamente isso. Se o diretor não quiser, esquece. Esquece. Então, a primeira qualificação para nós adotarmos uma escola é que o diretor queira que a gente vá lá e o ajude. Então, hoje nós temos 5.500 escolas estaduais só no Estado de São Paulo. Nós só temos 100. Quer dizer, tem muita escola aí que tem um diretor que gostaria de um padrinho ou de alguém que o ajudasse a fazer um trabalho melhor. Agora, se o diretor não quiser, e nós já tivemos escolas, onde o diretor falou que queria, mas na hora não vazia, e aí nós desistimos, abandonamos aquela parceria. Nós tivemos 5 situações onde nós cancelamos a parceria por falta de comprometimento do diretor. Então, essa é a fundamental. Segundo o pilar básico do nosso projeto é que não é um empresário direto na escola, porque aí existe um conflito muito grande de... Interesse. Não. De mentalidade. De mentalidade, de jeito. Quer dizer, uma escola não é uma empresa. Você não pode tratar uma escola como uma empresa. Você não pode tratar os professores como...